Olá, amigos e amigas. Tudo bem, pessoal? Olha eu aqui novamente, Edinaldo Silva. Eu vou ensinar você, nesse momento, como você deve fazer para baixar vídeos do Twitter grátis. Entendeu? Vamos lá. Vou mostrar aqui para você. Eu vou abrir outra aba aqui, ó. Aqui, ó. Nesse sinal de mais. Entendeu? Vou abrir outra aba aqui. Abrindo. Vamos lá. Está aqui, ó. Baixar vídeo do Twitter. A primeira opção é essa aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó. Baixar vídeos do Twitter online. Fácil e grátis. Agora eu vou clicar aqui em cima. Clicando. O vídeo lá do Twitter, você vai copiar e vai colar nesse espaço aqui, ó. Vai colar aqui, ó. Você vai colar aqui. Em seguida, você vai clicar aqui, ó. Para fazer o download para o seu PC ou notebook. Então, eu vou voltar lá no Twitter, lá no vídeo. Bem rápido. Eu estou aqui na minha página do All App. Acabei de postar aqui. Se você quiser se cadastrar no aplicativo All App para ganhar dinheiro, é só clicar no link que eu vou deixar no vídeo. Então, está aqui um vídeo da Fox, né? Vou copiar ele, ó. Copiar o endereço do vídeo. Copiei. Volto aqui. Dou um Ctrl V. Colei. Agora eu vou clicar aqui, ó. E vou fazer o download. Observe aqui, ó. Eu posso mudar o nome. Está aqui, ó. Apaguei. Posso colocar aqui. Vídeo do... Por exemplo. Twitter. Essa página que ela abre, ó. Não, você tem que fechar ela. Você fecha. Não importa isso aí. Está aqui, ó. O download aqui, ó. Download feito com sucesso. Ele já está aqui, ó. Já foi salvo. Você pode baixar no Twitter qualquer vídeo. De música. De filmes. Eclipse Evangélico. É... O que você quiser. Você pode baixar. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, né? Deixa um like aí. Eu vou deixar também o link do site aí do Twitter. Para você baixar. E também vou deixar o link do meu aplicativo. Onde eu ganho dinheiro, né? Que é isso aqui, ó. Está aqui, ó. O Aweb. Grande abraço. Fui, fui.